E dançada, família. Você até travou aqui, velho. Mano, até demorou pra carregar, tá? Pois é. Aqui tá carregando até hoje. Random seed, tá, velho? Foi. Esqueci, travou. É agora, guys, é agora. Ali. Tá bem na frente, velho. Cadê o nível? Mano, é fogo naturalmente essa merda, velho. Esse mais. Vai, velho. Ué, ué. É só seguir a luz, né? Aqui, escada, aqui, escada. Isso, 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 isso. Bora, bora. Mano, vamos muito rápido, velho. Eu tô com as treinadoras na mão já, velho. Eu também, eu trouxe uma. E aí, família, espera aí. Só subir, vida. Aqui a gente não pode perder tempo, não, velho. Chegamos. Olha, imagina, um dia 7 de emergência. O que que eu tenho aí, velho? Bom, bora dividir em dois? Bora. E aí, careca, cadê você? Bora, anda aí. Bora junto. Vai pra direita? Cadê o all time? Cadê o all time? All time, tá ali. Tô aqui, tô aqui. Tem mais nada aqui? Tá, tá. Mais nada. Tá, a mina é tudo do lado, pirado. Nada. Esqueci de falar, podia ter ficado lá pra mexer nas minas, velho. Pra cá, aqui, ó. Que susto, eu tomei com a porta, meu Deus. Opa, bala, bala. Uh, cheio de item, mano. Peguei um. Peguei dois. Peguei um aqui. Tá, então aqui, agora vamos seguir onde eles foram. Tá bom. A gente não pode se perder aqui, tá? Sim, sim. A gente vai na escada, é. Você sabe o que? Fui esquerda? Sei lá, vida. Tá, não é só fui esquerda. Onde você foi, Ariel? Aqui. Ah, eles estão aqui. Painting. Ô, barulho, barulho de bicho. Vamos meter aqui, ó. Máscara aqui. A gente vai fazer a minha linha. Aranha. Minha também. Aranha, aranha, aranha. Aqui. Bem ali, bem ali, bem ali. Vem, família. Vamos dar uma volta aqui. Cadê a escada? Cadê a... Não é essa escada. Não é essa escada. Claro que é, velho. Tá, mas cadê a do... O quadro que tava aqui. Cadê o quadro? Não, ele tá aqui. Ah, tá. Tá, é boa, tá? Já. Tô com a lanterna na metade. Aqui tem nada, aqui tem nada. Já vim. Ai, soca! Não olha não, não, não. Mano, tem stun. Tem stun, tem stun. Tem stun, tem stun. Estão, stun! Estão, stun! O amigo se integrou aí, velho. Eu ando de costas e vocês... Tá aqui, né? É pra onde? É pra cá, é pra... É pra cá, é pra... Ah... Nossa! Ele roubou o item. Nossa! Nossa senhora! Vem, vem, vem. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. É pra direita, quer dizer, né? É isso, é isso, é isso. Pra cá, pra cá, pra cá. É, não é direita, não? Não é direita, não? O que é isso, velho? O Verderão. Mano, pra onde? É, aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Tô aqui, aqui. E aí, Bernardinha? Dá acesso pra Lívia, Lívia, que entra pra falar com você, velho. Fala de novo, Bernardo. A Lívia quer entrar pra falar com você. A Lívia? What the fuck? É. Não, eu tô no meio da Play com os caras aqui, viado. Tá, já, eu passei seu nome lá, vai te mandar um salve. Tá, velho. Beleza. É, nóis. Mano, e agora, velho? O Verderão tá tudo lá pra baixo, velho. Aqui é assim mesmo, tipo, ou é na escadinha? É na escadinha, escadinha. Moria, morreu, velho. Não, ele tá vivo ainda. Nossa, que susto. Tá bom. Tá bom. Vazar? Vazar, vazar, vazar. É, deve quase morrer agora. Acho que a gente largou o Ok Tok e lanterna SPA pra levar tudo. Não, pode ser. Se a coisa a gente volta pra pegar, né? Vai faltar coisa, hein? A máscara, não faltou a máscara. Ah, eu vou dropar, eu vou dropar, velho, foda-se. Não, a máscara eu peguei, eu peguei. Não, mas vai faltar coisa mesmo assim. Falta, sai esse bagulho aí, ó. Eu vou jogar fora minha lanterna, então. Ah, você pegou? Tá. É, apesar de que eu não preciso dropar, não. Tá, peguei, peguei, peguei. Bora, bora. Mano, da última vez tinha uns bichos absurdos aqui, velho. Sim. Ah, eu não tô vendo nem, velho. Ué, tá bom, já mais tá saindo verdade. Tá. Mano, eu vou pesquisar um de emergência do Titã, velho. Mano, eu vou pesquisar um de emergência do Titã. Kill timer. Mais... Não, eu vou atrair ele com o walkie-talkie. Não, vou meter marcha. Confia, confia, confia. Eu já tô na nave, eu já tô na nave. Gênio, tá? Gênio. Vai se fuder, velho. Nice, demais. Ai, velho. Eu queria escanear. A tarde, mas... Ah... Tinha 26 objetos com 2700. O Vitinho se matou, velho. Vai tomar, meu co... Mano, eu tenho risada, viado. Eu fiz um... Foi suficiente, velho. Vai tomar no cu, velho. Foi bom, foi bom. Eu vim pra cá.